Voltamos mais uma vez ao vivo através do Facebook CD Santos na cobertura da entrega de título cidadão ao jogador Amarildo da equipe do River Atlético Clube. Servo Servo Jarrão fica na rua Ministro Pedro Bonges 930 na tabuleta com telefone para contato é o 32 29 21 40. Lá também aluga, alugamos espaço para eventos e a brama mais gelada e a mais barata da região lá no Jarrão Servo Servos. Alô Jarrão muito obrigado por estar apoiando aqui o nosso momento, a nossa mesa redonda especial também da Rangel Parafusos, parafusos e ferramentas em geral. O telefone para contato é o 30 84 64 89. Rangel Parafusos, parafusos e ferramentas em geral. Fica na avenida principal do Odisseu Arco Verde, quadra 157, casa 9, sala 2. O telefone é o 30 84 64 89. Lá na Rangel Parafusos, você encontra parafusos, abrasivos, rebites, brocas, eletrodos, lubrificantes, correia industrial. Lá na Rangel Parafusos. E ali o doutor Odessa Castelo Branco está encerrando a sua fala. Vem agora o presidente do River, Elisio Aguiar, para falar sobre o título de cidadão-presidente da equipe do River Atlético. Como dá para ver, até o símbolo do River veio. O galo está presente aqui na solenidade, está ali ao fundo as imagens do Elisley Santos. O galo que sempre fica incentivando a torcida do River nos momentos em que o galo está jogando dentro de campo. Deixa eu mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando através do Facebook Sidney Santos com exclusividade. Estamos trazendo aqui a todos que estão nos acompanhando e falando do título de cidadão do River Atlético. É o jogador Amarildo do Galo Carijó. Já ouvi agora o presidente do River para as palavras. A gente se aproxima lá para que possa ouvir as palavras. Querido doutor Haroldo Francisco, diretor do River Atlético. Agora o doutor Haroldo Francisco, que vem. Vamos pensar próximo aqui um pouquinho para escutar. O doutor Haroldo Francisco, que vai estar conosco de perto. O doutor Miguel Anjos, que é o diretor do departamento médico, do Gerson, auxiliar na comunidade, auxiliar das categorias de base. E também o Gernivalio Cantero, que é patrocinador e colaborador do nosso Rio. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Agora vai lá a palavra o doutor Haroldo Francisco, que também já foi presidente do River Atlético Clube. Sr. Presidente, vereador da Tânia Guiá, que previde essa solenidade. Sr. Presidente do River Atlético Clube, ex-vereador da Chacara, ex-deputado federal, amante do Galo Carijó, em nome de quem quero cumprimentar toda a mesa, torcida, inclusive o nosso Amaril. Torcidas aqui reunidas, o meu melhor abraço. Aos colegas dirigentes do River, aqui presentes, o nosso abraço. A imprensa esportiva do nosso Estado, nosso abraço. O legislador é o representante legítimo de um povo. Seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, no âmbito municipal. E hoje, o vereador Antoé Guiá, mais uma vez, me permita usar a linguagem esportiva, faz um gol. Deve estar feita, um golaço. Teve o ver, o olhar e a sensibilidade de homenagear o vice-campeão brasileiro como treinador, dando-lhe a outorga, o título de cidadão terezinense. E agora, repete, com a mesma sensibilidade, e acima de tudo, com o dever, dia a dia, o responsável com o seu povo, que representa o povo nesta cidade com retidão, com decência, com honestidade, com lianeis. Não se vê o nome do vereador Antoé Guiá, aliado à coisa ruim, mas se vê diariamente quase, quando se fala da vida desta Casa Legislativa, aliada ao bem. Ex-presidente do River, atualmente, com muita honra, sendo vice-presidente dos interesses sociais do meu amado clube, e honra maior ainda de compor a diretoria presidida pelo presidente Eliseu Aguiá. Vereador Antoé Guiá, eu queria ter o dom da oratória, como meu querido Delsa, a sensibilidade dos poetas, para dizer ao senhor, em nome de toda a nação, da minha querida e amada nação tricolor, um obrigado, um obrigado pela sensibilidade, um obrigado pela responsabilidade de legislador, de saber olhar, de ter a sensibilidade, e de aplaudir, como dizia o nosso poeta maioto, a quatro netos. Aplaudir quem bem merece e deixar o ruim de lado. E desta feita, você aplaudiu quem merece muito, por nossos corações e velhinhos. Aplaudiu e o bem se aplaudido por nossa cidade teresina, concedendo o título de cidadão teresinense a este guerreiro, a esta figura que veste o agrado manto tricolor, com orgulho, que não perde uma jogada, que vai lá em busca da bola, de recuperá-la e de fazer a alegria maior do povo brasileiro, do povo piauíense, do povo teresinense, que é o jogo bonito, fazer com que a bola vá ao ataque, e daí surgiu o gol, a marido merecedor de todas as nossas atenções. E V. Exª teve a felicidade, repito, porque não é o bastante, de outorgar-lhe, de dar-lhe o título de cidadão teresinense. Se o governo do Estado do Piauí, que hoje nos ajuda, com uma ajuda modesta, é verdade, mas tem o nosso agradecimento, tem o nosso obrigado, porque nos estados por aí afora, é um milhão de reais, o nosso próximo jogo é com um clube que recebe da Prefeitura de João Pessoa 400 mil reais e 600 mil reais do governo do Estado. O tal Botafogo, que já foi freguês e será, em breve, novamente freguês. Senhores, fazer futebol é difícil. Um dia desse, mas não tão longe, há uma semana atrás, hoje é momento de festa, é momento de aplaudirmos a Marildo. Mas eu queria só um minutinho para me contrapor, me contrapor no bom sentido, ao meu querido Delcio Castelo Branco, quando aqui contou um pouco da história do River. Há poucos dias atrás, a imprensa esportiva do nosso Estado, que muito luta por esse futebol, mas tem uns momentos que se apaixonam demais, e a gente fica até pensando que a figura não entende de futebol. Eu ouvi uma entrevista, que aqui está presente o repórter, meu querido amigo Sidney Santos, com o senhor presidente do time de Autos, e este senhor, empolgado, achando que dirigia um grande time de futebol, só teve a oportunidade de jogar uma única vez com um grande time de futebol, com um clube, não um time, que foi com o nosso amado River, lá naquela cidade, naquele negócio lá que eles chamam de campo de futebol, de estádio, e naquele dia, infelizmente, nós perdemos. E o homem empolgou-se e deu uma entrevista dizendo que era o melhor gestor de futebol do Estado do Piauí, que fazia futebol bem planejado, que não era como um certo time, que não pagava os seus jogadores. E aí, a imprensa passou a tratar aquele time, não posso chamá-lo de clube, é time. A manga mecânica. E nos meus tempos, da minha querida água branca, de moleque, de menino, de açude, lembrei-me da manga de fiapo. É o que este timeco é. Manga de fiapo, uma manguita e podre. Que é muito fácil dirigir futebol quando você recebe dinheiro três vezes no mês. Dinheiro vindo, sabe lá se de onde. No dia que teve a oportunidade de jogar com outro time grande, aconteceu o que aconteceu. 3 a 0. E naquele dia estabeleceu-se o fim da era Altos. Com todo respeito ao povo bom daquela cidade. com todo respeito ao senhor presidente daquele time, que novel empolgou-se. E o presidente Eliseu, como não tem vaidade, e mostra os fatos, vice-presidente brasileiro da Série D, tricampeão, quando a imprensa esportiva do Piauí só trabalhava de janeiro a junho e o resto do ano não tinha nada o que fazer, este presidente passou a dar serviço de janeiro a janeiro. mas acabou a manga mecânica. O que existe é a tradição do meu querido, do nosso querido e amado Galo Carijó, que tem em seus quadros um belo atleta, um belo jogador de futebol chamado Amarildo, que esta casa, num bom momento, em mais um momento de felicidade do vereador Antônio Aguiar, o faz terezinense. Terezina te abraça, Amarildo. Terezina te quer e te ama. E esta torcida que aqui está pode ter a certeza que está alegre, contentíssima como você. E todos nós, contentes, vereador Antônio Aguiar, com vossa excelência, por esse seu gesto altivo. Muito obrigado. E aí as palavras do doutor do Francisco e a torcida Gretano Galo Galo. Agora já estará hoje. Para lembrar, falou muito, hein? É verdade, falou muito e deixou a repercussão agora de resposta que o Vácio Placerda se pronunciar, né? Só lembrando que a entrevista foi realmente aqui no nosso Facebook de Nessantins, onde ele falou realmente o Rio do Atlético. Exatamente, foi aqui mesmo e agora cabe um áudio respondendo dentro de campo no domingo contra o CSA para quem sabe ficar tudo como está nos pulos do Ziz. Já imaginou a manga mecânica passando por cima do CSA? E aí, como é que fica a declaração? Doutor Antônio Francisco que é doutor Antônio Francisco. É verdade, desde os tempos de vereador em Água Branca, como a gente sabe, o Antônio Francisco foi vereador em Água Branca na Câmara Municipal. Muita gente até cogitava como prefeito, como vice, mas ele deixou um pouco a vereança. Ele dedicou a medicina e agora o Senado de Itabé Social Tricolor. Vamos ouvir agora o presidente Elisão Aguiar fazendo-nos dar a palavra. Elisão Aguiar no discurso. Eu tenho a honra de ser irmão, mesmo pai, mesma mãe. São 50 anos da minha parte vividos ali juntamente com essa figura fantástica que é o Antônio Aguiar. Queria, nesse momento, abraçar a Marildo, essa figura também que tivemos o privilégio de trazê-lo aqui para o Piauí na minha gestão e se tornar o que é hoje. Cidadão teresinense nos alegra, nos motiva, nos enche de orgulho de poder, certamente, nesse momento, comemorar com você, Marilu. Eu acho até que você não precisaria nem vestir o manto do Rio. As suas cores já são rivaninas, seu corpo é rivanino. Você tem uma identidade fantástica com essa torcida e nós o amamos. Pode ficar certo disso. Abraçar o Marcelão, ao Vanderson, ao Danilo, que são representantes das torcidas organizadas. Abraçar o José Neto Nunes, que é filho do maior presidente que tivemos na história rivalina, doutor Afrânio Nunes, que já não está mais conosco aqui nessa terra, mas certamente tem um vasto trabalho prestado ao Estado, porque foi adaptado e principalmente ao River Atletico Clube. Abraçar o doutor Delson Castelo Brasco, essa figura fantástica que hora nenhuma nem ele nem a sua esposa, a doutora Sheila, nos abandonam. Estão lá, no dia a dia, trabalhando, vão no hotel, falam com atletas, falam com treinadores, motiva a equipe, busca sempre dar o seu incentivo no intuito de ver o River sempre nas vitórias. Abraçar esse grande amigo, o Haroldo Francisco, que certamente aqui externou todo o sentimento que o torcedor riverino, que nós riverino temos no coração, o entusiasmo, como ele falou aqui, certamente nos enche de orgulho de poder termos uma pessoa do que late dele na nossa diretoria. Pessoa também bem presente, trabalhador, dedicado às cores riverina e que na realidade ele tem essa desenvoltura, ele não aceita muita arrogância de lá para cá, não. Eu já sou um cara mais tranquilo, ele não, ele vai e peita de frente, bate, diz o que tem que dizer, é sua característica, mas sempre verdadeiro, leal, e eu me sinto muito honrado com a sua presença na nossa diretoria. Abraçar aqui o Evaldo Carvalho, abraçar o doutor Miguel Ângelo, abraçar aqui tanto o Jason como o Genival, pessoas que têm dedicado muito tempo ao River, abraçar o Andrezinho, ao Leão, também zagueiro do River, que estão aqui presentes, representando a torcida, abraçar a dona Leandra, que é a esposa do nosso marido, a marido é tão sabida que até na hora de escolher, a esposa escolheu o nome de Crack, Leandra, jogou muito a bola o Leandro, que foi da seleção brasileira. Parabéns, a senhora também certamente se sente cheia de orgulho, é uma cidade, é uma cidade inteira que reconhece, é uma capital que reconhece o trabalho do seu esposo e sempre por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher e tenho certeza que você é o Porto Seguro do Amarildo, essa pessoa bacana dessa gente do bairro. Quero abraçar a cada torcedor riverino que está aqui presente, eu lamento profundamente quando eu vejo nas manchetes e até a forma de arrogância quando a polícia militar onde tirou um torcedor por mais errado que estivesse ele estava só bebendo e tira da pior forma em vez de colocar dentro de um túnel parece que leva para dentro de campo para chamar atenção para ver se o árbitro escreve tudo aquilo ali para que vê se o River se arrebenta e desça de ladeira abaixo infelizmente nós temos passado momentos difíceis aqui como dirigente do River porque são muitos contra o sucesso do River e assim a gente lamenta profundamente já pensou se acabar esse pessoal que está todos os jogos acompanhando o River ali dentro do Albertão seja dentro do Lindor Monteiro e até mesmo fora do nosso estado vamos ficar com quem porque vocês é quem tem se dedicado é quem tem ido conversando com o Marcelão aqui esse horário de 16 horas é um horário terrível para o Torcerro mas vocês estão lá vibrando cantando e como bem cantaram aqui não abandona o clube em momento algum cobram porque tem que cobrar mas Amarildo hoje a festa é sua a alegria nossa de poder ter o reconhecimento desta casa legislativa ou parte dos seus 29 vereadores reconhecendo que você de fato tem um trabalho para a cidade que você de fato representa o sentimento do piauiense do terezinense porque na realidade nos encheu de orgulho por tudo que aconteceu ano passado e que ainda poderá acontecer este ano eu creio muito ainda eu lhe digo que quando o doutor Délcio que me antecedeu o próprio Haroldo Francisco falam da questão do sentimento de que o presidente hoje sofre um abalo psicológico e às vezes físico tremendo a responsabilidade que é o ano passado foi muita alegria o ano passado nós fomos vice-campeão brasileiro então você receber o afago o abraço o aperto de mão é muito fácil você encontrar pessoas que queiram que queiram realmente te ajudar mas o momento mais difícil é esse agora que nós vamos conhecer de fato quem são os ratos ratos puros do navio nós temos que estar unidos porque nós queremos o River nessa série C pelo menos isso no ano que vem nós não podemos retroagir e a Mariana lhe faça esse pedido você está certamente é uma pessoa que tem uma mentalidade fantástica e tem nos ajudado muito internamente jogador eles têm uma conversa entre eles eles têm o mundo deles ele tem o mundo dele como existe o mundo da política como existe o mundo do neoliberal existe o mundo dos jogadores também eles externam um pouco para os dirigentes parece muitos olham o dirigente como inimigo outros não outros até se aproximam e o Amarudo tem essa característica de se aproximar de confiar na diretoria então Amarudo você tem que ser essa pessoa continuar sendo essa pessoa de poder nos ajudar a encontrar o rumo da vitória fazer com que essa bola entre a responsabilidade certamente ela não pode ser exclusiva sua e nem estou transferindo isso para você muito pelo contrário estou pedindo a sua ajuda para que nós juntos possamos encontrar o caminho e a gente né consigamos realmente reverter essa situação que é muito ruim mas eu queria dizer a você Amarudo eu lembro da tua estreia aqui no Lindor eu lembro que o senhor estreou na lateral esquerda eu assisti o jogo isoladamente com o Leval naquele período eu recebia muitas críticas eu recebi de um lado eu estava sentado de um lado que não tinha torcedor e eu vi o Amarudo jogar e o Levaldo perguntava e aí eu digo olha ele é muito bom jogador ele marca mas ele não apoia como lateral mas ali para passar não passa ninguém e daí então o Amarudo eu lembro de uma cena quando nós fomos para Parnaíba onde nós tínhamos que ganhar trazer um resultado contra o Parnaíba em 2014 que era que ia dar prosseguimento do River vivo dentro do campeonato já que nós havíamos perdido o primeiro turno e lá nós não podíamos nem empatar o Parnaíba fez 1x0 e daí então nós fomos buscar o resultado naquele dia o Amarudo jogou muito como jogou o Esperdin como jogou tantos outros o Everson fazendo defesas espetaculares e nós ganhamos o jogo de 2x1 mas sabe como foi que o Amarudo saiu de campo ele saiu dos braços dentro de um cambron da polícia sendo levado para o hospital para tomar soro na veia porque ele foi a exaustão naquele dia e eu lembro disso e daí então eu lembro que na realidade quando nós levamos o Amarudo nós pegamos o carro e todo mundo foi para lá doutor Miguel cuidar assistência e tudo e aí ele começou a ter a recuperação dele levamos ele para o hotel e eu nunca vi aquilo na minha vida eu fiquei assustado eu falava com o doutor Miguel eu fiquei assustado ele travou travou de um jeito ele não conseguia andar ele não conseguia andar os braços duros as pernas duras eu fiquei assustado doutor Miguel tem que ter algum problema nós temos que fazer alguma coisa o Miguel tem calma como vai recuperar só foi a exaustão ele foi a exaustão e isso era uma característica dele no jogo seguinte ele já queria estar lá já queria estar jogando Amarudo não eu vou não tem essa nós não vamos e de fato veio e olha se tem um jogador que na realidade tem se tornado símbolo do galo ele se amareou ele machuca eu as vezes até me interrogo Amarudo se tu não quer dar sopa com o azar de alguém entrar e jogar melhor do que ele mas não é não é porque do que ele joga não dá pra substituir o negão não ele é sério é porque ele adora jogar futebol ele adora ele faz porque gosta e nós tivemos um outro problema com o Amarudo lá em Macapá 1x0 o River ganhou ano passado na série B lá está Amarudo estendido no chão também indo à exaustão e assim mas é característica dele se dedicou ele veste a camisa do River e eu acho que por todos os filhos que passou eu vou até sonhar aqui Amarudo que eu acho que até por todos os clubes eu acho que a tua identidade foi maior aqui do que em Fluminense do que tantos outros clubes que tu pataste porque aqui tu tem demonstrado um carinho e tu não está no auge da tua idade você já é um cidadão que já tem que ter que ter algum cuidado se preservar mais não tem isso com ele com ele 45 minutos no primeiro tempo é 45 45 no segundo é 45 e o jogo tem 90 minutos e se for aos 100 minutos vai estar junto então assim é o tipo do atleta é o tipo de pessoa que certamente nos apoia então você não está recebendo esse título por paparicação você não está recebendo esse título porque as pessoas acham você mais bonito do que alguém você está recebendo esse título porque você é merecedor eu quero agradecer a torcida agradecer o apoio como diz o doutor Delcio vamos acreditar porque ainda temos chance estamos vivos na competição e eu tenho fé em Deus que vai dar tudo sim grande abraço está aí encerrado o discurso do presidente tricolor de Zéu Aguiar que fez uso da palavra aqui no plenário o vereador José Opat da Câmara Municipal de Teresita o vereador Antônio Aguiar convida o volante Amarildo a fazer o discurso como o novo cidadão teresinense vamos ouvi-lo primeiramente boa noite a todos quero agradecer muito pelo pelo título de cidadão teresinense quero dizer a vocês que estou muito feliz e com certeza obrigado Antônio Aguiar também pelo título obrigado Eliseu doutor Aro doutor Delcio obrigado por tudo quero dizer para vocês que não acabou vamos continuar acreditando que o River é maior do que tudo isso que a gente está passando isso é apenas uma tempestade nós jogadores contamos com a presença de todos vocês que possam nos ajudar nos apoiar a mudar essa situação e quero também frisar que Amarildo não joga sozinho quero agradecer muito ao grupo de jogadores que fizeram isso acontecer poderia ser qualquer um outro estar aqui no momento mas eu quero agradecer muito a vocês por terem escolhido e quero dizer que estou muito feliz em poder ser um cidadão terezinense quero honrar a camisa do Galo e quero fazer o máximo para que Terezina também possa crescer junto com o futebol aí está o discurso do volante Amarildo um discurso corto, grosso e objetivo no volante tricolor fez uso da palavra no plenário vereador José Almarte aqui da Câmara Municipal de Terezina com a palavra o vereador Antônio Aguiar declarando o encerramento da sessão solene que declara Amarildo novo cidadão terezinense proposição repito do vereador Antônio Aguiar do Partido Republicano da Ordem Social Brois uso da palavra encerrando a sessão e o Amarildo que não tem essa de fominha já se representou hoje depois do empate contra o Asa não jogou no empate 0x0 e já começou os trabalhos volta a equipe no jogo de sábado contra o Botafogo lembrando o jogo pode ser 4 da tarde se o Brasil não chegar a final olímpica ou caso chegue a decisão o jogo pode ser às 8 da noite beleza começar com o presidente Alisão Aguiar nós que estamos cobrindo aqui ao vivo com exclusividade a entrega do título de cidadão ao jogador marido em nome da Selva Sérgio Jarrão que fica na rua ministro Pedro Pedro Borges 930 o telefone é o 3229 2140 fornecendo quentinhas tá certo ali sendo homenageado ainda ali o jogador amarido da equipe do River Atlético Clube também estamos trabalhando em nome da Rangel parafusos parafusos e ferramentas em geral fica na avenida principal do Disseu Arco Verde é só falar com o nosso amigo Rangel através do telefone 30 84 64 89 tá aí o Jotara vai começar agora com o presidente do River Elisão Aguiar que agora há pouco finalizou o discurso antes do jogador Amarildo é quando chegou o Jota é isso o presidente Elisão Aguiar tá conversando com o diretor da base o Jason Guimarães conversando com ele ouviu o presidente tricolor presidente Elisão Aguiar presidente entrega mais do que merecida pro Amarildo por tudo que ele representou desde quando você chegou em 2014 até conversava sobre isso o Amarildo chegou pra ser lateral esquerdo na teoria mas devido a necessidade do Josué Teixeira não vou colocar no meu campo que garantiria que poderia ser uma peça fundamental no meio como é que você tá vendo esse trabalho que o Tonho Aguiar fez em colocar e fez um fato em comum colocar até a bancada do Flamengo pra votar na cidadania do Amarildo boa noite boa noite na realidade a gente se sente honrado também como presidente da instituição porque é um reconhecimento da cidade foi um pedido das torcidas organizadas é um reconhecimento de aprovar um requerimento solicitado pelo vereador Antônio Aguiar e eu acho que se faz justiça ele tem a cara de um piauiense trabalhador dedicado comprometido uma pessoa do bem uma pessoa que fez história no futebol do River em especial do Piauí fazendo o que ele mais gosta que foi jogando e levando a sério tudo o que ele faz presidente até dentro do que você falou das histórias do Amarildo com a camisa tricolor duas chamaram atenção aquela da semifinal do segundo turno em 2014 a vitória lá em 2x1 contra o Parnaíba que ele saiu literalmente nos braços da comissão técnica dos jogadores que estavam lá um verdinho na ocasião e na série D na vitória contra o Santos a mesma coisa lá em Macapá o tamanho da entrega do Amarildo quando joga não tem bola perdida e a entrega que ele tem dentro de campo pois é e o susto que ele nos dá porque a gente acha que ele vai morrer então a gente se preocupa eu ficava extremamente nervoso nesse jogo de Parnaíba eu estava eu fiquei arrasado com a situação fui para cima do Dr. Miguel o que a gente vai fazer vamos fazer exame tem algo errado mas não é porque ele tem essa característica ele vai à exaustão e o mais impressionante de tudo isso é que ele não se entrega no jogo seguinte ele quer estar dentro de campo é dele ele não consegue abrir mão disso ele tem que jogar jogar e jogar presidente voltando um pouquinho a falar do clube agora imagino que você está sem dormir eu imagino que a preocupação em ver o River fora dessa zona do rebaixamento que está ali tirando o sono tirando o sono do Robert tirando do Evaldo tirando do Haroldo Francisco cinco decisões agora a primeira no sábado vai depender como você até frisou vai depender do jogo da seleção na semifinal na quarta-feira se muda para a noite se manter a tarde depende do jogo como é que está essa celeuma do jogo do horário contra o Botafogo pois é veja bem o jogo a priori está marcado para as 16 horas com possibilidade de ir para 20 horas caso a seleção passe por Honduras e vá fazer a final no sábado para não concorrer também com a decisão fugir da concorrência cinco e meia da tarde agora logicamente que a gente precisa a vitória nós precisamos precisamos contar com o torcedor eu acho que o momento agora é de união precisamos levar um grande público fazer pressão em cima do time adversário não podemos deixar o adversário se sentir em casa se sentir confortável e não ter a pressão da torcida então nós queremos solicitar o torcedor aqui encarecidamente que vá lá vá nos prestigiar nos ajudem certamente a tentar reverter a situação precisamos contar com todos é hora daquele momento como você até frisou também na série D do jogo contra o Estanciano aqui do 3x0 o torcedor começou a abraçar a causa no jogo contra a Lajadense contra o Ipiranga que tinha que decidir fora de casa para chamar o torcedor para poder comparecer é nessas horas que os guerreiros a torcida tricolor tem que virar o décimo segundo jogador? olha eu acho que no geral a gente precisa ter a consciência de que o River é Piauí de que a gente tem feito além do que podemos para estar onde estamos mas é importante o torcedor nós fazemos tudo isso por ele pelo torcedor então é importante que o torcedor certamente nos acolha que os jogadores estão esperando isso eu acho que você foi feliz quando você reportou ao ano passado e eu acho que está na hora o momento agora é outro naquela época nós estávamos brigando pelo acesso e depois começamos a brigar pela semifinal e brigarmos pelo título agora nós estamos brigando para não termos que voltar aonde estávamos que seria muito ruim o River ser rebaixado para a Série D então eu quero clamar aqui conclamar o torcedor como um todo que possa nos ajudar nesse jogo de sábado indo ao estádio e incentivando o River a conquistar uma grande vitória porque eu creio que nós temos time para isso precisamos acertar os detalhes mas eu acredito obrigado pela presença aqui conosco enfim o torcedor está intimado se nem a comparecer sábado independentemente se quatro da tarde se oito da noite mas o River está precisando de você torcedor é uma decisão contra o Botafogo é uma final de Copa do Mundo a gente pode dizer assim porque o Botafogo vem embalado está no G4 até havia preocupação se o Botafogo ia vir com um time misto por conta da Copa do Brasil Copa do Brasil o Botafogo só joga na outra semana dia vinte e oito de agosto então não tem essa preocupação vem com força máxima mas o River está mais do que na hora do torcedor incentivar a equipe tricolor a partir de agora verdade o torcedor tem comparecência incentivar a equipe do River e o torcedor também tem comparecência incentivar a equipe do Autos no próximo domingo olha nós trabalhamos na noite de hoje nesse especial deixa eu ficar bem perto aqui da Rangel ferramentas e parafusos em geral está pegando direitinho aí fica na região do Grande Seu e também deixa eu botar aqui o nosso outro patrocinador da Selv e Selv de Jarrão fica ali na avenida fica bem próximo do antigo Pirilanche pertinho da avenida Barão de Gourguer na tabuleta na tabuleta tá certo agradecer aos nossos dois patrocinadores ao Jarrão e ao Ranjal por estar apoiando a nossa equipe eu trabalhei com um show de reportagens dele de Jotarou Jotarou mais uma vez é um prazer ter trabalhado com você na noite de hoje nessa cobertura mais do que especial satisfação é nossa Cid satisfação é nossa um trabalho feito em conjunto eu tenho você e o Elzinei Santos nas imagens agradecer ao carinho de você do Facebook que acompanhou fez TR a WhatsApp pra você ter uma ideia as torcinas do River fizeram um WhatsApp tempo real aqui da Solenidade graças a nossa transmissão no Facebook agradecer de coração os companheiros também de outras emissoras também que acompanharam no Jornal Dark Cardoso um abraço pro amigo Edgar Neto rapaz você diz que nos acompanha Edgar Neto obrigado Edgar obrigado ao Marcos Prada o Alan Garcia também independentemente de lado de emissora A ou B o importante é engrandecer o nosso esporte e esse trabalho que a gente está fazendo obrigado a todos pelo carinho e pela audiência beleza então e com mais apoio técnico de Elson Ney Santos eu sou Sidney Santos direto para o Facebook Sidney Santos você acompanhou tudo ao vivo na íntegra na íntegra e com exclusividade eu agradeço a todos daqui a pouquinho todo esse material vai estar no YouTube Sidney Santos Rosa vai lá se inscreva me ajude faça parte aí pra gente levar o esporte piauí e o futebol mais longe um abraço a todos obrigado galera e até a próxima